Você está assistindo a Easy Channel A seguir, Fantasy City Oi pessoal, meu nome é Karine Rangel E estamos aqui hoje no Fantasy City Em um programa diferente Porque hoje eu não vou falar sobre nenhum jogo Nenhuma lenda, nenhum anime Eu só vou mostrar, eu dançando pra vocês O jogo Dance Central 3 Que eu já falei aqui sobre esse jogo Que é o jogo que tem os agentes secretos Que a gente viaja no tempo E que a gente vai dançando Danças nos anos 2000 e tal, tal, tal Tem várias músicas de diferentes épocas e décadas Então, gente, é muito, muito legal Eu vou mostrar pra vocês que ainda não conhecem esse jogo Vocês que tem vontade de jogar Mas ainda não jogou pra vocês quererem jogar Porque é muito bom Ou vocês que já conhecem, já jogaram Pra vocês verem eu pagando, gente Um miquinho aí, dançando Pra vocês verem eu errando os passos Porque eu não lembro Ou verem eu acertando Sendo muito boa Não sei, vamos ver como vai ser Bom, é isso Eu vou mostrar aqui Eu entrando aqui pra vocês Eu estou jogando no Xbox, tá, gente? E vou entrar aqui no meu perfil Que é essa bonequinha aqui Com o cabelo branco Que não tem nada a ver comigo, né? Mas eu acho ela bonitinha Aí, aqui, iniciar Beleza Agora, gente, vocês dão uma aquecida, né? Porque eu não sei Eu sou nova Mas, gente, meu corpo É bem de velhinha, gente Então, estrava tudo Então, vamos ter que ser antes Eu vou entrar aqui no meu perfil 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 Vamos começar logo essa festa Bem-vindo ao Dance Central 3 Maravilhoso, né, gente? Só essa intro, gente E dá pra ver que esse jogo é bem bom E aí, você voa no menu Gente, eu não vou no modo história hoje Eu vou direto em dança Porque senão vai demorar muito E não vai dar pra gente ver As danças que eu gosto mais E tudo mais Então, eu vou direto Mas aí, vocês joguem no modo história Porque é muito bom Eu vou começar com uma fácil Que é o aquecimento Porque vai indo por nível Tipo, é aquecimento Simples, difícil E eu vou por essa aqui Que eu adoro Mas eu vou por no modo difícil Pra ter uma dificuldadezinha aí, né Eu vou mudar meu dançarino também Ó, tem vários dançarinos, gente Que vocês podem escolher Ó, tem um monte, um monte Mas a que eu gosto de dançar É com ela Essa aqui Ela Mas eu gosto de dançar ela Aqui, como a gente Porque ela vai toda de preto Tô estilosa E ela é maravilhosa Aí, gente Sempre para Sempre para Will the next contestant Please make their way Out to the floor Young man There's no need to feel down I said Young man Pick yourself off the ground I said Young man Cause you're in a new town There's no need To be unhappy Young man There's a place you can go I said Young man When you're short on your dough You can stay there And I'm sure you will find Many ways To have a new town It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A They have everything For young men to enjoy You can hang out With all the boys It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A You can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Young man Are you listening to me? I said Young man What do you want to be? I said Young man You can make brilliant dreams But you've got to know This one thing No man Does it all by himself I said Young man Put your pride on the shelf And just go there To the Y-M-C-A I'm sure They can help you today It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A They have everything For young men to enjoy You can hang out With all the boys It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A Y-M-C-A You can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Y-M-C-A VORFVILE Dziell 100% 100%, 100% Hay o D type of níveis Ay Aí eu ganhei o novo visual, porque eu passei de nível, então você não poderá conseguir concluir as fotos e ganhar novos usuários, novos personagens, e olha aqui algumas fotos, passou ali, aí você vai continuar, selecionar a música, e aí eu vou escolher outra música pra mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, é um novo moderado, um novo moderado. Deixa eu ver uma música legal. Ah, vamos Katy Perry, né gente? É difícil essa dança, viu? Eu vou pôr no médio, tá? Não vou pôr difícil essa, porque eu acho que é difícil. Ah, eu vou pôr outro dançado também, pra mudar. Deixa eu ver, porque não vou ver. Ah, eu gosto de dança, deixa eu ver. Visual, então, ó. Gente, essa dança é difícil, então se eu passar vergonha, já tô dizendo que eu não sei essa dança. Mas quando eu faço o skate, quero e não vou dançar, vai. E é um novo moderado, hein? É um novo moderado. E é um novo moderado, hein? E é um novo moderado, hein? As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them go You're gonna leave them all in life You don't have to feel like a wasteland space Your original cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe a reason why all the doors are closed So you could open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt, your heart will blow And when it's time you know You just gotta ignite the light And let it shine Just own the night Like the 5th of July Cause baby, you're a firework Come on, show them firework Make them go Oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them go Oh, oh, oh You're gonna leave them all in life Oh, oh, oh Nossa, é rico Ah, terminei bem Você está assistindo Easy Channel Luton Art Studio Sound Tudo o que você imaginar para diferenciar a divulgação do seu produto Luton Art Studio Sound E sinta a diferença Ligue para Luton Art Studio Sound 011-2026-0580 Ou 9665-6199 Operadora Vivo Ou se preferir 98427-8834 Operadora T Luton Art Studio Sound Pois o desejo é seu E a criatividade É nossa Estamos apresentando Fantasy City Vou mais uma, gente Porque essa Eu vou passar com muita vergonha Vou em uma faça agora, né, pra Só consegui três estrelinhas nessa Não foi legal Eu não vou numa difícil, né, porque não dá Simples, vai Macarena, gente Macarena Macarena Vamos média Ah, é muito difícil, vai Iniciar Vamos passar vergonha mesmo Quando você não vergonha mesmo Vamos passar vergonha inteira Vamos Não, 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 não E meus filhos, eles dizem que eu sou boa Eles todos me querem, eles não podem ter me Então eles todos vêm dançar em me Move com a me, chame com a me E se você quiser, eu vou te dar a casa com você Move com a me, chame com a me E se você quiser, eu vou te dar a casa com você Dala tu buena pra alegria, Macarena Que tu corpo é pagar a alegria e coisa boa Dala tu buena pra alegria, Macarena Ei, Macarena Dala tu buena pra alegria, Macarena Que tu corpo é pagar a alegria, Macarena Dala tu buena pra alegria, Macarena Ei, Macarena Ei! I don't care, but my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him Can't stand him His nose is so high Now, come on What was I supposed to do? He was in a town And his two friends were so fine Dala tu buena pra alegria, Macarena Que tu corpo é pagar a alegria, Macarena Boa noite. Margarida, 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 Margarida E aí Olha a dancinha final Vamos só ver quantos seria 4 e 6 4 e 6 Você está assistindo Easy Channel Luton Art Studio Sound Tudo o que você imaginar Para diferenciar a divulgação Do seu produto Luton Art Studio Sound E sinta a diferença Ligue para Luton Art Studio Sound 011 20260580 Ou 96656199 Operadora Vivo Ou se preferir 984278834 Operadora T Luton Art Studio Sound Pois o desejo é seu E a criatividade É nossa Estamos apresentando Fantasy City Vamos ter mais uma aqui Para fechar as minhas fotos Nossa Eu já tenho aquela fotinha Continuar Não me sou um pouco Eu sou desesperado Viu gente Realmente Ah, eu gosto dessa música Gosto dessa música Essa Médio Amo Acabando Mudaram Essa língua Porque da frutuela Vamos com o homem Agora Ele é o padrão Ele é o estiloso Ele é muito estiloso Mas eu acho mais difícil Estar com o homem Do que com as mulheres Mas eu vou mostrar Aqui Dessa Olha lá Escuta Música Música Tchau 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 Ah chega, você já matou essa Bom trabalho Bom trabalho, obrigada Não foi um bom trabalho foi três tremens mas Bom é isso Mostrei aqui um pouquinho passando vergonha Achei que eu vou ser melhor Mas não rolou, gente Minhas fotos aí Bom, gente, é isso por hoje Mostrei um pouquinho, esse é o Dance Central 3 Ele é muito legal Se vocês ainda não jogaram, joguem Porque, gente, olha Tô cansado agora Mas se deixar eu fico jogando isso aí a tarde toda, gente É muito bom Vocês também vão gostar E vocês que já gostam, gente, mandem os vídeos de vocês Dançando, gente, pra não passar vergonha sozinha Por favor Mandem lá na página do Facebook Vai estar passando por aqui, ó Mandem os vídeos Mandem fotos vocês dançando Mandem de outros jogos de Kinect vocês dançando Gente, mandem porque é muito legal Tá vendo os vídeos de vocês É isso, gente, o programa vai ficando por aqui O programa especial de hoje, né E logo logo tem mais Espero que vocês gostem Um beijo e até semana que vem Tchau, tchau.